Capítulo 13 A natureza da fé Grande é o número de pessoas que se enganam quanto à natureza da fé mencionada na palavra de Deus. Tais pessoas imaginam que a fé é para quase todo mundo, menos para elas mesmas. Acho que para pôr a fé em ação deve exercitar a mente de forma fantástica e rigorosa e esforçar-se com muita ansiedade para se apoderar das promessas da palavra de Deus e para adquirir suas bênçãos. Muitos dizem que, apesar de crerem na palavra de Deus, ainda permanecem enfermos. Tenho toda a fé do mundo, mas antes de ver algum resultado, não creio que estou curado. Recuso-me a declarar algo que não recebi. Creio que quando alguém for curado, saberá que foi. Os que pensam desta maneira se enganam quanto à natureza da fé. Há apenas duas classes de pessoas com as quais podemos nos identificar. Uma classe é daquelas que creem, a outra a das que não creem. Ou a palavra de Deus é verdadeira ou não é. Ou Deus vai fazer o que prometeu ou não vai. Suas promessas são confiáveis ou não são. A pergunta então é, cremos que a palavra de Deus é verdadeira ou cremos que é falsa? Se Deus é verdadeiro, por que vacilamos em obedecer e nos fiar em suas promessas, independentemente de vermos o modo ou não? A fé genuína em Deus e na sua palavra é mais do que atirar-se nessa palavra da promessa somente até o ponto de perceber-se com os olhos naturais. A fé genuína é um ato decisivo de crença contra todos os elementos opostos a barreiras de dificuldades que obstruem o caminho de uma resposta à nossa oração. Aquele que faz a oração da fé invoca a Deus pelo que precisa e deixa o resultado com ele, reconhecendo que, segundo a sua palavra, acontecerá. Sabe o que Deus prometeu em sua palavra e não precisa buscar sinais maravilhas para verificar suas promessas ou provar que ele não falhará em cumpri-las. A palavra é de Deus, em vez disso diz, E estes sinais seguirão os que crerem. Marcos capítulo 16, versículo 17 Não aos que têm de ver antes de crer. David disse, Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria. Salmo capítulo 27, versículo 13 Não disse, eu tenho de ver antes de crer. Contudo, muitos exigem um sinal de cura antes de crer que a receberam. Aqueles que creram que receberam a cura, segundo a palavra da promessa, sempre veem a cura manifesta em seus corpos. Creia na palavra de Deus. Suponhamos que certo homem, acorrentado na cadeia, apele rogando perdão. Depois o carcereiro se dirige ao prisioneiro e lhe apresenta o documento provando que seu pedido de perdão foi concedido. O prisioneiro não se sentiria imediatamente grato para com aquele que lhe outorgaram perdão? Então, o carcereiro lê o perdão, desprende as correntes, destranca a porta do cárcere e diz, Está livre. Vai em paz. Mas o homem diz, Sei que o documento anuncia minha libertação e creio em cada palavra dele, mas ainda estou no cárcere. O carcereiro diz, As portas estão abertas, pode sair. Sei que todas as portas estão abertas e sei que estarei livre se estiver fora, mas estou aqui dentro. O carcereiro insiste, Ora, por que você não sai? Não acredita que o perdão seja verdadeiro? Sim, acredita em todas as palavras que está falando, mas parece que nunca sairei daqui. O perdão não tem benefício algum para esse homem, porque ele prefere permanecer na prisão em vez de concretizar seu perdão. O evangelho de cura para o corpo não tem benefício algum para os que não querem aproveitar o evangelho. O versículo, Eu sou o Senhor que te sara em Êxodo 15, 26, não tem valor algum para os que não aceitam nem concretizam a promessa de Deus. Aquele que sara todas as suas enfermidades não concede benefício algum para os que não confiam nesta declaração e não colocam sua fé em ação. Pelas suas feridas for-te sarado, não tem valor algum para os que se recusam a crer que suas enfermidades foram curadas no Calvário. Recusam-se a crer que estão curados, porque podem ainda sentir uma dor. Por isso dizem, Sei que isso não se refere a mim. Não pode significar que estou curado, porque estou doente. E assim, ele se recusa a crer na palavra de Deus por causa do que pode ver ou sentir, esquecendo-se de que a própria natureza da fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Concretize a palavra. Uma senhora de Nova York, depois de passar muitos meses acamada com tuberculose, estava meditando nas escrituras, certa tarde. Era uma crente fervorosa, mas nunca tinha ouvido a verdade acerca da cura divina. Enquanto jazia no leito, meditando no segundo capítulo de 1 Pedro, chegou ao versículo 24 e leu, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Enquanto lia isto, chorou de gratidão pela salvação que Jesus havia providenciado para ela. Regozijou-se porque ele levara seus pecados e por causa da maravilhosa experiência de salvação de que gozava. Sabia que quando a tuberculose completasse seu ciclo, ela estaria pronta para morrer. Enquanto se alegrava por este grande perdão, resolveu ler adiante e de que dizia pelas suas feridas foste sarado. Voltou a ler a primeira parte do versículo e notou que Jesus havia levado seus pecados. Havia feito isto no passado. Essa obra estava consumada e ela já estava salva. Isto ela sabia. Era muito real para ela e ninguém podia lançar dúvidas. O que dizer, contudo, das últimas palavras do versículo pelas suas feridas foste sarado? Como podia ser isso? Poderia ser mesmo verdade? Queria dizer o que disse? Sim, ela pensou. Tem de ser verdade. É a palavra de Deus. Mamãe? Chamou com voz enfraquecida pelo acesso de tuberculose. Sabe o que Deus disse em sua palavra que estou curada? Sua mãe respondeu. Por que, querida? O que você quer dizer? Olha aqui, respondeu a filha com lágrima de alegria nos olhos. Ouça isto. A Bíblia diz, Pelas suas feridas foste sarado. Isto tem de referir-se a mim. Como é maravilhoso. Nunca vi isso antes. Veja só. Pelas suas feridas foste sarado. Mamãe, já foi feito. Estou curada. Estou curada. Dê minhas roupas. Traga-as aqui. Estou curada. Oh, isto é maravilhoso. A mãe fez todo o possível para acalmar sua filha e mantê-la na cama. Tentou não levar a roupa, mas a filha perguntou. Não fui ensinada a crer em toda a palavra de Deus? Não fui levada a crer em todas as palavras da Bíblia? A mãe não conseguiu controlar o gosto da filha. Aquela que antes era vítima de tuberculose levantou-se sem ninguém ajudar, vestiu a própria roupa, saiu do quarto, passou pela casa louvando a Deus em alta voz, completamente curada. Em menos de três semanas, recuperou o peso anterior, restaurando-se completamente. O que aconteceu? Aquela mulher tratou a palavra de Deus como uma revelação direta do que ele anelava fazer por ela. Quando viu o que ele havia dito em sua palavra e creu, a palavra produziu fé. A fé pelo ouvir, pela palavra de Deus. O poder de curar passou pelo seu corpo e ela foi liberta. O reverendo Birum relata o incidente acontecido em sua vida por volta de 1885, quando o ministério de cura era quase desconhecido entre os cristãos. Pouco tempo após o senhor haver me chamado para trabalhar para ele, aprendi uma lição muito preciosa. Havia muita enfermidade na comunidade onde eu morava. Três membros de nossa família foram acometidos de febre e passaram uma grave provação com doença. Logo senti a enfermidade terrível apoderar-se de mim. Resisti durante alguns dias, mas por fim, fiquei prostrado. Deitado na cama por algumas horas, ardendo em febre e sofrendo dor excruciante, comecei a comungar seriamente com o senhor. Disse-lhe que me chamara para um ministério, mas naquele estado não podia cumprir. Como não havia presbítero para chamar, comecei a contar a situação ao senhor e a citar muito de suas promessas maravilhosas e entre elas as de João 15, 7. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser de e vos será feito. Examinei a minha consagração e em seguida pedi-lhe que me examinasse. Prontifiquei-me para fazer qualquer coisa para ele e disse, Senhor, estou permanecendo em ti e as tuas palavras permanecem em mim. Portanto, a promessa é minha. Entrego totalmente o meu caso em tuas mãos e te rogo que me cures. Então, esperei que a obra fosse realizada, mas não havia mudança. Por fim, perguntei, Senhor, por que não estou curado? E a resposta veio imediatamente, Confia na palavra e levanta-te. Respondi, Amém, Senhor, eu farei. E sem vacilar, comecei a levantar-me. Parecia que minha cabeça iria explodir de dor, mas em minha fraqueza eu comecei a vestir-me. Antes de terminar de me vestir completamente, senti que estava melhorando e caindo de joelhos, agradeci ao Senhor. Depois de vestido e de ter dado graças muitas vezes, eu estava muito melhor e fui para o outro quarto declarando que o Senhor havia me curado. Em 20 minutos, sua febre desaparecer inteiramente de meu corpo. Fui de imediato para o serviço e desde aquele momento estava são. Estou certo de que se tivesse ficado acamado, recusando-me a confiar na fé pura, teria de passar uma grande provação de enfermidade. A Deus seja toda a glória. Aprendi uma lição de grande valor, confiando em Deus e em sua palavra. Descobri que quando concretizamos a fé, apesar de todo o sentido em contrário, Deus sempre cumpre sua palavra, tornando-a realidade para nós. A fé real é confiar em Deus e em sua palavra. Agir segundo sua promessa com toda a confiança e sinceridade, sem duvidar nem recear. A cura divina para todos pela fé. A fé real não pode existir, nem podemos reclamar a cura para o nosso corpo antes de sabermos o que Deus quer ou o que Deus quer nos curar. como podemos saber que é a vontade de nos curar? Lendo a vontade de Deus como está revelado na Bíblia, podemos saber que Ele quer curar todos os enfermos da mesma forma que podemos saber que Ele quer salvar todos os pecadores. No momento em que você reconhecer que a promessa de Deus de curar todos os enfermos é uma promessa que pertence a você pessoalmente, sua fé estará pronta para agir e a cura acontecerá. Por causa de tantos ensinamentos errados acerca da misericórdia de Deus em curar, muitas pessoas deixam de reclamar ousadamente a promessa que lhes pertence e por conseguinte têm deixado de receber a cura a qual Deus deseja que desfrutem.